E aí, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal da Fran. Pra quem não me conhece, eu sou a parceira de vlog dela, a Marcela. E essa daqui é a nenenzinha dela, Bianca. Então já vai se inscrevendo aí, deixando seu like, beleza? É isso aí, mais ou menos isso. Gente, olha, é o seguinte... Invadimos. Invadimos, por quê? É o aniversário dela, daqui a pouquinho, né? É. E a gente tava pensando em fazer uma festa surpresa. Então o que a gente fez? A gente convidou as pessoas queridas dela e... Eu dei um perdido na frente. Ela foi gravar um vlog aí, e aí, tipo, os atores, graças a Deus que a Bianca e o Eitor, pegaram e falaram... A Bianca falou assim... Ai, ô, ô, má, faz um penteado em mim, por favor. Aí, né, tudo fingido. Ah, mas assim, ah, tem que falar com sua mãe, que a gente vai gravar, vai sair e tal. Ela falou assim, mãe, você vai gravar com a má? Ela falou assim, por quê, Bianca? Eu vou sentar. Eu disse assim, ó, ah, ela queria fazer um penteado. Vocês não podem esperar um pouco? Ela disse assim, não, anjo, eu tenho compromisso, tô atrasada. Eu falei assim, deixa ela aqui, mãe. Ela falou assim, não, ela tem que me ajudar a gravar. Aí o tio e disse, não, pode deixar, eu vou com ela. Eu vou com você. Eu vou com você. Você vai dizer assim, ah, então eu vou embora depois, ainda zoei. Sim, sim, é isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá comprar as coisas, pegar as encomendas, e a Bianquinha vai gravar. Eu vou gravar. Vou gravar pro Bianquinha. Se inscreve lá, quem não é inscrito. E eu vou mostrar um picadinho, porque o mais importante é a gente ver a Fran, né? Galera, cheguei aqui no lugar onde compra coisas pra festa. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Esse eu acho, por quê? Porque eu decidi ontem pra fazer hoje. Então vai ficar um pouquinho corrido, né? Mas eu quero fazer uma coisa bonitinha pra você ser linda, porque ela merece. Então, let's go. Cheguei aqui no vídeo, gente. É, a trama tá difícil, entendeu? Pra eu tirar a Fran de casa e dar um tempo pra Marcele fazer as coisas, basicamente eu tive que ficar o dia inteiro fazendo as coisas com a Fran hoje. E aí, eu tô aparecendo no vídeo só agora. Porque daí, o I foi lá gravar o vlog com a Fran, com a Eucário. E aí, você foi pegar o Camaro, que tava na oficina. Basicamente, começou a acontecer um monte de coisa que eu precisava fazer durante o dia com a Fran. E quem normalmente faz isso com ela... É a Marcele. É eu. Que fui embora mais cedo. É, a Fran não sabe de nada o que tá acontecendo. Gente, eu fiz uma coisa. O celular dela, eu tava gravando o celular dela. E é tudo interligado, os iCloud. Então, tipo assim, tudo que eu gravo aqui, aparece pra ela no outro celular. Então, assim, eu fiquei com muito medo. Eu tive que apagar tudo, mas tá ligado a apagar. Ah, mas ela tava gravando. Ela não viu, né? Não. Viemos aqui no sótão achar uma mesa que ela falou que tem, porque agora a gente vai fazer na sala. Não vai ser na sala de jantar. Essa aqui. Eu tô empocotada. Isso é forte, hein? Quer ajuda? Amiga, eu não vou conseguir sustercer isso aqui, não? Você é verdadeiro. Pois é, certo. A Marcele sempre inventa essas coisas. Aí fica mais bonito, entendeu? Mais difícil. Olha o tanto de coisa que a Marcele inventou de fazer, galera. O negócio tá sério, entendeu? Não é brincadeira, não. Não, menino. Olha que chique. Olha que lindo. Olha que trabalho que a gente tem. Calma, calma. E ela chegou assim em mim, falando que... Ah, então amanhã a gente vai fazer uma festa pra Fran, tá? E assim, mandando mesmo. Tipo, amanhã a gente vai fazer uma festa pra Fran, aí você me ajuda, tira ela de casa, faz isso, tal, tal, tal. Beleza, já pediu o salgadinho e o bolo. Não foi? Foi. E quer matar, gente. E a louca da Marcele tá fazendo uma surpresa três dias antes do aniversário. Ah, é verdade. Três dias pra aniversário. Pensando em você, não é mesmo? Pra vocês verem. No dia do aniversário. Entendeu? Por isso que ninguém esperava isso. E nem ela. É perfeito. Perfeito. Vamos carregar o sofá? Vai ser aqui, né? Vai. Beleza. A Marcele que decide, gente. Ai, você ficou um brinco do lado. Olha como a mão só, hein. Muito pesada. Galera, aconteceu um acidente. A Fran falou que tá vindo pra cá antes do previsto. E não tem como arrumar uma desculpa mais. Porque, tipo, ela tomou um negócio, um soro, uma vitamina. E dá efeito colateral. Ela não quer fazer nada depois da vitamina. Então, não tem como eu falar, vamos comer alguma coisa? Não tem. Eu quero ir agora. Agora sim. Inventou muita coisa pra fazer em uma hora mais cedo. Amigo, mas não tem uma pessoa aqui. Mas eu vou mandar a real pra vocês. Era pra gente ter pelo menos umas duas horas e pouco. O que já era muito difícil. E aí, o negócio da Fran foi mais rápido do que esperado. Eu ouvi um barulho de lutar chegando um carro barulhento e ela tá com a Serena. Não, não. A Serena tá aqui. Então não é ela. E assim que ficou o resultado. Amigo. De tudo que eu organizei. O que é pra te ajudar? Eu sou influencer. Ó. Minha conversa com ela. E agora são... Ou seja, ela mandou mensagem pra mim faz 10 minutos. E o negócio fica uns 15 minutos aqui. A gente tem uns 5 minutos pra terminar tudo. Ou menos. Chegou a nossa primeira convidada. Oi, gente. Por que não veio mais ninguém? Eu trouxe meu presente. Ó. Meu pai disse, vai chegar um pouquinho tarde. Eu percebi que as pessoas vão chegar um pouquinho tarde. Eu nem sei se vai ter mais alguma coisa quando as pessoas chegarem. Quem? A Fran. Chegou? Chegou. Bianca, me ajuda a tirar essas balanças. Meu Deus. Meu Deus, tá todo mundo falando muito rápido. Eu não sei o que eu faço, véi. Ó, tô falando que você vai estar até a sua zona. Tá, tá coisando. Da ré. Da ré. Da ré. Isso. Aí eu vou abrir o portãozinho aí. Aqui, eu acho... Por que vocês estão aprontando? Por que a Taônia e a Marcele estão aqui ainda? Acho que você sabe. Por que eu quero ficar na ofendia? Meu Deus, que isso? Abajur. Um. Dois. Três. Abre. Surpresa! Abre! Meu Deus! Não! Demoramos muito pra fazer isso. A Helena escapou. Mano! Helena, fia, sai. Não! Adeus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não tem nem convidado. Deus não tem errado. É o seguinte. Eu tô aqui no vlog, né? E o que tá acontecendo? Os convidados especiais que nós chamou estão na frente de casa falando que estão esperando na esquina. Esperando na esquina. E eu já achei que... E a Fran tá aqui dentro. Eu vou mostrar a conversa, que não é brincadeira. Mano, vocês já estão. Estamos parados aqui na esquina. Se pariu pra você. Ele deve estar falando, não é o carro da Fran tá lá. A gente tá aqui fora, sem saber. Aí, ó. Sem saber o que fazer. A Fá. Ué, ela tá brava essa aí? Essa aí tá brava, amigo. Pode andar, vamos fazer a surpresa. A surpresa era pros convidados, gente. Não, mas é que era pra demorar uma hora a mais o seu negócio. Não era? Tô falando. Tem até com o meu nome aqui. Isso foi uma hora? Amiga, eu me convidia ontem. Isso sim. Mas o resto aqui montado, a gente foi lá buscar no sótão isso aqui. Ah, mas ficou lindo. Esse eu roubei do caminho, do meio do caminho. Não, o que deu pra fazer? Surpresa. Mano. Obrigado, gente. Cheguei primeiro que você. Ai, que entendendo nada o que tá acontecendo. Eu cheguei primeiro que vocês. A surpresa. O que é isso? Que surpresa que é essa? Não, não. Esse é um surpresa que é tão surpresa que é pra surpreender os convidados. Entendeu? Tia, que é a nossa surpresa pra você. Tem uma surpresa pra mim? Os seus filhaços! Amiga! Vamos parar de arrolando? Ué, não tá na hora ainda não? O que você quer, meu amor? Você quer ir numa beciga? Não dá pra pegar mamãe. Amiga, você tem que ser feliz. Parabéns pra vocês. Pra essa data. É muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra vocês. É muita felicidade, muitos anos de vida. É! E como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, tri, vô. Traciele, traciele, traciele. Mano, tá debaixo do tracinho. É uma 2x mesmo. É que eu sou diferenciada, entendeu? Não, o seu aniversário surpreendor foi incrível. O aniversário foi todo louco. Vocês escutou com a minha mãe disso? Tu amiga? O que é? Eles são estranhos. Tá chegando em fogo, bicho! Agora eu vou pegar o bolo de verdade. Não é esse não? É de cenograia, é só pro vídeo. Daí, eu vou guardar lá. Guarda lá. Sim, é, já acabou o vídeo. Onde que ele tá indo com o bolo, amigo? Aí o cara disse que é de verdade. É zoeira, é de verdade. E o primeiro pedaço. E não faz diferença nenhuma, gente. Porque se ela é de primeiro pedaço, ela dá briga. Então, tipo, tanto faz. Ah, entendi. É, nada disso. Tô falando que isso não tem graça. De primeiro pedaço. Entendeu? Não tem. Ai, mas que... Ah, muito obrigada. Porque o ano passado ela chorou que eu não dei pra ninguém, né? Não. É o neném da mamã. Eu já tô aqui, porque eu vou pegar. Não gosto de pedaço. Todo mundo comendo bolo. Menos eu e a Marcele, porque nós preferem outra coisa. Não conseguem nem falar. Eu peguei a zona. Só pra vocês saber, o aniversário é meu, viu, gata? Por que, amiga? Não, a mãe é minha. Você não tem mais tamanho. Levanta. Amiga, deixa eu filmar. Levanta pra não mostrar o tamanho. Não, vamos mostrar o tamanho. Olha aí. Ela falou que a Fran não tem mais tamanho. Pera, que eu tô de chinelo logo. Gente. Ela falou que a Fran não tem mais tamanho. Mas é porque eu ainda sou criança. Eu tô falando de criança. Igual você faz pra sua mãe. Coitada, Lúcia. Tá tudo bem? Tá. Tá. Todo mundo foi embora e a bagunça ficou pra nós, como sempre. É, é normal, gente. Não tem nada de mais. Tava muito bom. Mas mostrou as coisas gostosas? Lógico que mostrou. Os doces mostrou. Tudo? Gente, olha isso. Eu comi tudo. Ficou só dois. Nossa, a Fran não levou bolo, não levou nada pra ninguém. Ai, então, o ponto só pra mais. Meu Deus, gente. Vai ter essa flor, né? Sai ali na flor. Os cachorros vão comer? Ela trouxe uma flor pra você cuidar. Os cachorros vão comer. Essa florzinha aí precisa de sol, não é? Não é aquela uma que tem ali fora? Vai guardar ela fora. Depois nós amarra ela na árvore. Amanhã a gente amarra. O Stefan tá na luta da bexiga. Não pode dar pra ele, porque é perigoso. Ele morder e ir pra garganta. Tem que escurar todas, na verdade. É, meu amor, sim. A senhora é minha! Bom, fim de festa. Agora eu vou ajudar aqui o povo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei. Deixe seu like, se inscreve no canal. Ative o sininho aí pra não perder nenhum vídeo, beleza? Um super beijo, rapazinha. Tchau, da equipe Malucos. Então só fala, fala. Então só fala, fala. Olha que essas crianças tá prontas, gente. Deixa aí. Bom, tchau. Bom, tchau. Tchau.